E vem aí, em julho, a volta, companhia da Badeja, Tói! E eu já sei, a dança é bem gostosa, foi bem pra você, a pista tá compadre, a cadeira já falou, então toda essa delícia que traz em todo o amor, é o meu rock, fez, olha a dança, cadê? Frente pra frente, mão na mão, vai mexendo gostosinho, vai, cremosinho, 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 cre